Bala, 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 todo dia é diferente, todo dia é diferente. Batata alavada, quilo 1,77, cebola, cenoura ou banana prata, quilo 2,75, abobrinha, batata doce ou beterraba, quilo 1,98, chuchu ou pepino, quilo 1,79, mangatome ou melão amarelo, quilo 3,99, açúcar união, quilo 2,89, feijão copo, quilo 5,99, café pelé, 6,98, café pilão, pimpinela golden, 8,98, biscoito maisena piraque, 2,99, molho de tomate pra mesa, 99 centavos, lasanha resende, 5,97, filé levida, bandeja, 9,98, filé mista, frango, quilo 8,47, carne moída, friboi, meio quilo, 7,99, contra filé ou filé de costela maturata, quilo 29,98, papo e toacen, quilo 19,99, alcatra, friboi, quilo 22,98, brama 269 ml, 1,77. O cliente Guanabara que pagar suas compras de até 200 reais e a PicPay recebe 10% do valor de volta. Beba com moderação.